Nessa outra rua, na 20 de janeiro. Rabo da H, né? Não, um rabo da H tem essa. Galera, vou apresentar pra vocês aqui o Elbeni, o Zé I. O Zé I, em 1975 ou 1976, nós saímos com o seu cachorro Japi pra caçar pré-A. E fomos lá num determinado lugar, o cachorro atuou um pré-Azinho lá e eu nunca me esqueci disso. Toda certeza. Não sei se você lembra, mas tá registrado aqui, ó. Aí tá aqui a satisfação revida, ó. Cuida do mestre Cabinho, da garapira. Infelizmente, o meu mãe faleceu agora, mano. Eu vi, eu vi. Foi despassado, né, o senhor? É de luz e postou a porta. Aí, descanso de paz com a manhã do que nós. Rapaz, eu me lembro muito da partura que tinha naquelas bachalim, mas nem pra lá. Que parra de manhã. Que piada de fã, né, rapaz? Tá mostrando, né, rapaz? No peito das mangas. Sim, mas fazera lama. Escorrendo lá, 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 direto. Ô, coisa maravilhosa. Hoje tá tudo loteado, tudo porra. Tudo picado, tudo mortado. As mangueiras, só tem um ou duas, cara. Deu um monte de dó de ver aquilo ali. Acho que ele é muito mais. Mas... Não é? É, meu. 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 O parê, o parê de farinha. Dois, tá amado, mas nem se lembra de caro em fogo, ela panelada, era o javo, arroz, O que é que eu vou fazer? Quase, eu ouço. Vou ver. Só uma toalha. Ah, né? Já, outros dois de serviço carregando a panela. Nossa senhora. Aí nós comia, 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 mas a gente é já a panela. É, infeliz. Eu já vi que era gostei. Eu acho que a gente também morre dentro da tua, né? A gente tá aqui de estande, ó. Eu não tô pensando com a gente, né? Que tá assim meio ruimzinha a mãe. Mas é assim, da cabeça e das pernas. É, ela... Tem dias que ela não anda, de jeito nenhum, né? Mas é assim, ela come bem tudo. Mas ela tá vendo? Puxa vida, que coisa. A minha mãe, a gente já senta também que ela... Ela mistura um pouco as coisas. Mas a gente não sabe se ela tinha esse problema de saúde não, sabe? Ela era muito forte, até certamente. Mas no ano passado mesmo, quando ela esteve aqui, que ela voltou lá pra Londres, ela tomou uma medicação pra... pra uma tosse que ela se fez. Ela se apaguei. Se apaguei. Passou três dias sem acordes. Viajou sozinha pra Brasil. Meu irmão tirou ela lá do... 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 da recepção do aeroporto. A mulher desfalecida. Meu Deus! Vários dias depois... Ela veio lembrar. Meu Deus! E viajou sozinha? Viajou sozinha. E quem colocou ela no avião? A minha irmã. Colocou lá. Deu todas as instruções pro pessoal de bordo. Acabou dando tudo certo. Mas o meu irmão que recebeu ela lá, falou assim que a mamãe tá do bordo. Ela ia deitar de novo. E aí voltou o meu carro. Ela voltou ao meu carro. Ela voltou ao meu carro. Ela voltou ao meu carro. Ela tá mais frágil. O jeito dela andar é assim meio que... Ela voltou ao meu carro. Ela voltou ao meu carro. Eu acho que ela tava uma coisa que a gente tinha montado lá pro passado. Não sei. Não sei lá. A mamãe tá muito chefe ainda. Tá muito chefe ainda. Ela tá bem magrinha. Bem pouquinha. Ela envelheceu muito a mamãe que um tempo pra cá. Diabética também. Aí vinte e cinco, né? E ela ainda vai fazer oitenta e dois. No mês que vem. O Ananis tá aí com quase cem, né? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e quatro. E a mamãe é oitenta e quatro. Amãe. Caramba! É, eu medei... Não. Caramba! Não diga isso não. Se eu tô a hora de sair da idade, a gente até morrer com o muco. Tem muito chão aí pra andar livre, sou. É, nunca se sabe. A gente tá aqui que vai sair. Deus abençoe. Ele tá adorando. É isso que a gente fez. O climazinho é bom, tá? Não é? Maravilhoso. Se não é bom, fica comendo muito quente e chuva nas costas. Lá está o meu primo trabalhando. Este aqui é de dois e cinco. Bom dia, Gerardo. Bom dia. Tá bom, meu filho? Como é você? Como é que tá? Tranquilo. Aqui, meu filho, seu tronco. Bom dia, Elzanã. Bom dia. É Elzanã mesmo, não é? Tudo bom? Tchau. 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 que Deus deu a gente, não foi? Meu filho tem 14 anos, depois de 14 anos, que é isso, não é? Sério? Que maravilha! Que maravilha!